Pois bem pessoal, esse equipamento é um dosímetro de ruído e ele é um equipamento muito utilizado nas avaliações em ambientes de trabalho, essa é uma das avaliações mais comuns, também é um dos agentes de risco mais comuns presentes nos ambientes de trabalho, é passivo de pagamento de adicional de insalubridade de 20%, nós temos aí dois anexos da NR15 que fala sobre a exposição a ruído, nós temos aí o ruído constante, contínua ou intermitente e temos o ruído de impacto, os anexos 1 e anexos 2 da NR15, esse equipamento conhecido como dosímetro de ruído e não decibelímetro, existe ele de diferentes marcas, de diferentes importadores, de diferentes empresas, fabricantes, o importante é que se tenha, como já falamos antes, o certificado de calibração desses equipamentos, ele vem de fábrica com alguns acessórios, esse por exemplo ele vem aqui com um CD de instalação do software que vai gerenciar o equipamento na hora de você descarregar e gerar os gráficos de avaliação de ruído, esse equipamento vem também com um microfone que é acoplado ao equipamento, por que esse microfone é acoplado ao equipamento? Porque conforme determina a legislação, e aí nós temos a NHO01 da Fundacentro e temos também a NR15, a avaliação de ruído, ela deve ser feita próximo ao ouvido do trabalhador, ou seja, esse microfone, é um microfone de lapela, ele deve ser preso, ele deve ser colocado próximo ao ouvido do trabalhador. Esse equipamento, ele vem originalmente com uma chave para fazer a aferição ou a calibragem, é uma calibragem que é feita imediatamente antes da avaliação. Nesse aparelho, nessa marca de aparelho, você faz essa calibragem aqui na parte de cima do equipamento, e aí você coloca a chavinha e conforme você for girando, ele vai fazendo o controle. E para fazer essa calibragem, é necessário que você acople o equipamento ao microfone. Ele vem com o microfone de lapela, o microfone é rosqueado, acoplado, você remove a proteção do microfone. Este é um calibrador acústico, o calibrador, cada equipamento ou marca tem o seu próprio calibrador. Ele vem de fábrica com dois modos de emissão de ruído, você tem aqui 94 decibéis, ou 114 decibéis, para a calibração desse aparelho, conforme o fabricante informa, tem que ser feito em 114 decibéis, a calibração desse equipamento. Este calibrador, ele emite um ruído em 94 decibéis ou em 114 decibéis. Talvez vocês vão conseguir escutar esse ruído, ou pela frequência que ele emite, talvez vocês não escutem aí, dependendo do áudio que vocês estiverem utilizando em casa. Acoplamos o microfone no calibrador, retira a capa protetora. E aqui ele está mostrando a quantidade de ruído. Perceba que ele está em 114.1, e eu posso fazer a calibração. Até eu chegar no nível que eu queria, 114 decibéis. Um detalhe, que o correto, ou o melhor para se fazer, para ele estabilizar, é que você coloque a velocidade, o tempo de resposta em fast, e aqui está em slow. Eu vou explicar para vocês como funciona. Tando calibrado o equipamento, vou desligar o aparelho, nós vamos agora configurar esse equipamento para a avaliação. Só lembrando que existem variações nesses equipamentos, conforme a marca do equipamento. Esse é um equipamento importado, não é uma marca brasileira, e existe um importador desse equipamento que traz esse equipamento para o Brasil, e ele é vendido aqui. Ele atende a algumas normas específicas, e isso é possível você verificar no próprio manual do equipamento, a quais normas ele atende. Ele tem uma classificação. E ele vem também com um certificado de calibração. Esses equipamentos de avaliação de ruído, eles variam em torno de R$ 1.200 até R$ 3.000. Vai depender do tipo de aparelho. Esse é um ótimo aparelho, pelo porte, é um aparelho pequeno. O trabalhador tem que acoplar esse equipamento. Pode colocar aí no bolso, pode colocar no bolso da parte de cima, e ele vai acoplar o microfone na lapela. Ligando o equipamento, ele vem de fábrica nesse modo, mas o modo que nós utilizamos para avaliação é o modo data. Ou seja, quando você coloca no modo data, você vai fazer automaticamente a avaliação. Esse é o setup do equipamento, que você faz algumas modificações, como por exemplo, você pode fazer a modificação de data e hora. Aí você pode modificar a data, aqui nós estamos apresentando a hora, e também pode ter a data. Aqui a data que o equipamento está apresentando, 24 de 8 de 2018. Aqui o nível da bateria do equipamento, ele mostra também. Alguns têm essa possibilidade, outros equipamentos não mostram esse nível de bateria. Esse tem essa possibilidade. Aqui você pode colocar um timer, um contador. Esse timer é utilizado para quando você faz avaliações instantâneas, ou quando você vai fazer manualmente o cálculo do LEQ, que é o nível equivalente. No nosso caso, como nós não vamos fazer manualmente, o próprio equipamento vai nos gerar esse LEQ, esse nível equivalente, nós deixamos esse timer desligado. E aqui são as memórias do equipamento. Cada vez que você faz uma avaliação, ele vai memorizar. Toda vez que você aperta o botão RAM, você pode zerar essa memória, e aí você reinicia a sua avaliação. Pois bem, para fazer a avaliação em ambiente de trabalho, nós precisamos utilizar o circuito de resposta slow, ou lento, e a curva de compensação A. Nós temos a curva A e a curva C. Para avaliações de ruído contínuo ou intermitente em ambientes de trabalho, devemos utilizar a curva A e o circuito slow. E como nós fazemos essa avaliação? Apertamos o menu do equipamento, vamos em setup, aqui eu defino a minha faixa de uso, ou seja, eu determino qual será a faixa de ruído possível dentro do ambiente. Eu coloquei a minha faixa entre 70 e 140 decibéis, ele vai ser limitado a avaliar entre 70 e 140 decibéis. Aqui eu vou determinar o circuito de resposta, o tempo de resposta, se é fast ou se é slow. Aí você pode variar entre fast ou slow, aperta o botão RAM, aqui ele está em fast, que é utilizado para avaliação instantânea ou de ruído de impacto. E aqui ele está em slow. Aperto novamente o botão RAM, ele vai salvar as minhas configurações. Continuando, eu coloco, eu defino um cálculo de erro, o que é esse erro? Existe uma diferença entre as legislações nacionais e as internacionais. Como o equipamento, ele é possível de ser utilizado em outros países, nós precisamos de fazer uma adaptação e um cálculo de erro, que é necessário para que esse equipamento seja utilizado no Brasil. O erro que a gente coloca para utilizar no Brasil, esse que nós colocamos para utilizar esse equipamento no Brasil, é a faixa 5, que é o que é normatizado pela legislação brasileira. Isso você vai encontrar na NHO de número 1. E aqui nós definimos a curva de compensação, que para o caso, que é utilizado para avaliação de ruído contínuo ou intermitente, é a curva de compensação A. E os picos de resposta, que nós já deixamos pré-definidos, e também definimos qual vai ser o nosso critério, ou o nosso limite. No caso, o nosso limite aqui é 85 decibéis em A para uma carga horária de trabalho de 8 horas diárias. Ou seja, sempre que o equipamento, dentro do seu cálculo de LEQ, determinar que ultrapassou 85 decibéis para a carga horária de 8 horas, ele vai detectar, ele vai, na hora de gerar o relatório, esse equipamento vai gerar um relatório, vai gerar gráficos, ele vai detectar que ultrapassou o nosso limite de tolerância. Aqui ele volta para a função de usuário, e para iniciarmos a nossa avaliação, nós vamos para o modo data. Assim que está no modo data, apertamos o botão run, e o equipamento está gravando a avaliação. Sempre que precisar de pausar, ou encerrar a avaliação, aperta o botão para a esquerda e para baixo ao mesmo tempo, e você desliga o equipamento, ele te dá 3 segundos para você confirmar que você vai parar a sua gravação. Desliga o equipamento. Essas configurações são específicas para essa marca de equipamento, e isso pode variar de acordo com o equipamento que você vai estar utilizando, dependendo da marca do equipamento. Para esse equipamento, essa marca específica, nós deixamos um link disponibilizado, para que vocês vejam o passo a passo de como utilizar esse equipamento de avaliação. Normalmente, o próprio importador, ou a própria marca, já inclui um manual de instruções. O que se deve saber, é que existem normas básicas para a operação desses equipamentos para avaliação, e aí nós vamos seguir a NR15, e vamos seguir as normas de higiene ocupacional. Pois bem, pessoal, essa foi uma apresentação rápida sobre a forma de operação e alguns equipamentos de avaliação quantitativa dos agentes de riscos ambientais em ambientes de trabalho. Busquem sempre novas informações, busquem sempre links, e sites, ou até mesmo nos fabricantes, sobre novidades a respeito desses equipamentos no mercado. É um mercado que tem crescido bastante, e para você que é profissional da área de segurança do trabalho, pode ser um bom investimento.